Estou sentindo uma treta? Porra, eu tava sentindo, velho. É, vambora passear. Até eu me soltar. Ih, me soltou antes. Vá à merda, porra! Vá à merda! Morri de queda. Porra, de novo, cara? Cara, tu matou meu cavalo? Não. Por que que meu cavalo tá com maisinho em cima, hein? Sério? Por que que tu fez com meu cavalo? Cara, eu nem atirei no seu cavalo. Por que que tem sangue do lado dele? Cara, eu não atirei no seu cavalo, velho. Mano, o cara matou meu cavalo, velho. Vou reviver, vou reviver. Obrigado. Matou o cavalo, velho. Cavalo, filho da puta, mano. Porra, cara. Ele me derrubou porque deu um moco na cara dele, velho. Eu acho que o mais justo seria poder comer cocô de cavalo porque tem nutrientes, né? Eles comem grama e etc. Cachorro come cocô de cavalo. Cara, você sabia que dá pra jogar o NPC embaixo do cavalo e deixar o cavalo cagar em cima? Coloca aí, me coloca de boca aberta embaixo do cavalo. Minha curiosidade dos guentes. Hoje vai ter almoço. O cara amarrado falando isso. Deixa eu deixar bem alinhado aqui. Opa. Como é que tu vai fazer o cavalo cagar mesmo, cara? Eu vou alimentar ele. Ah, vai cagar assim, ó. Aí! Cagou! Cagou! Nossa, cagou quando você levantou, velho. Que saco, velho. Nossa, minha arma tá tão suja que tu não morreu. Não tiro na cara, velho. Como é que é isso aqui? Isso aqui é tipo um... É nós co-op defendendo o rancho? É. Interessante. Hum... E aí, ó. É o rancho do Red Dead 1, rapaziada. Que tudo! Que baitolagem. Nossa, eu vou estourar o explosivo do lado dele. Espera, isso não é o explosivo. Ah, é assim. Caramba, não vai pegar. Caralho, pegou. Era esse daí que eu ia estourar. Eu tava falando, acho que não vai pegar nele. O cara é mó tempo a tirar. Esse cavalo doido. Galera? Tá bem aí? Crashou? O manhado morreu. Ó, já vou mostrar pra vocês como é que é o negócio do trem que a gente tava falando. Provar que eu sou muito rápido. Ó, ó como o homem corre. Zero perigo, rapaziada. Vou pegar outro cavalo. Esse trem não nos alcança hoje, não. Gente, eu tô ficando sem stamina. Sobrevivi, mas por quanto... Sobrevivi, mas por quanto tempo... Porra, eu não consegui subir no bagulho, velho. Olha o realismo. Não explode com facas de arremesso. Olha o realismo. O barril de explosivo não explode com uma faca. A ideia de se passar no Ceará, já falei que tinha que ter, mano. A gente tá perdendo de não ter o jogo do Cyber Cangaço. O cavalo endureceu. Ih, levantou. A dinamite na mão fazendo... Porra! Desculpa, desculpa, moça. A gente vai ter que sair daqui. Forra! Tô testando. Forra! Tá porra, foi de verdade. Foi mal. Forra! Ih, um cara veio me dando porrada, mano! É eu! Sai daqui, cara! Eu sou a corredita, mano. Ah, não! Meu ódio tá bugado, mano. Esse Red Dead é foda. Corre, 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 corre! Foi muito rápido. Velho, filha da puta! Obrigado, Alan. Brincadeira, eu acho que não bodei nada, não. O que que é isso? Alan soca! Tu falou aí, mano. Obrigado, Alan. Obrigado, Alan, por ser um bosta. Que isso! Fala, amigo! O cara não quer jogar Red Dead Online, esse bosta! Mano, uma pantera! Porque eu xinguei o Alan! O Alan tem o poder dos games, mano. Ah, eu tô sendo atacado por lobos agora. Mano, eu gosto do Alan zoca. Tá tudo bem. Mano, eu gosto do Alan zoca. Os lobos tudo param. Falaram mesmo. O cara me deu porrada até a morte, mano. Ah! Let's, Let's deu um sub pra Alan zoca. O que que aconteceu? Vou até aproveitar pra isso aqui, ó. Ah! Alan zoca, aquele negócio do teu pinto ser enorme e isso que eu dar divórcios é brincadeira. Eu tô cansado, mas eu continuo na batalha. Ah, o bebê! Bebê careca, filha da puta! Ah, o bebê careca é o Leandro. É, mano. Bebê humanoide bizarrésimo. Alô, vocês tamo ouvindo? Opa! E agora, vocês tamo ouvindo? Tamo. Tamo. Ué, porque isso tá vermelho? Então vai tomar no teu cu. Vou prestar queixo. Ah, rapaziada, eu tô mutado. Eles não sabem. É a careca mutante! O cara injetou a bomba, mano. Tá dando errado, gente. Gente, meu assassinato tá dando errado. Vou prestar queixo. O cara não... Eu vou prestar queixo de novo. Você prestou de novo, mano. Que? Do corpo... É, Gabriel Marqueiro. Tu mandou mó pausão, mano. Tu tinha mandado um caulizão. Foi por isso que tu tomou ban mesmo, no final das contas. Não foi pela bunda do Fox, não foi suave. Ah, é só um caulizão. Veio só? Deu tudo certo no final. Nossa, eu já achei que ia ser alguma coisa horrorosa. Tipo, sei lá. Fala essa raba mesmo, gotosa. Que isso, mano. Eu não sou doente mental, não. Caralho, que preconceito. Os doentes mentais. Desculpa aí, rapaziada. Ficou com as minhas vozes. Tá ficando louco já, mano. Ah, mano. Fala aí, Sunk's Balls. E aí, beleza, Sunk's Balls? E aí, beleza, Sunk's Balls? Ó, anda nesse matinho aqui, ó. Olha esse efeito. Esse efeito pica, velho. Nem adianta eu tentar te dar aqui, porque tu não morre. A minha arma é uma merda. Não precisa correr, não, cara. Não dá pra eu te matar. Ô, quer ver minha arma nova? Ó, caralho. Estolou, né? Ah, tu comprou aquela de 500? Comprei. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, mano. Eu nem tava aqui, velho. Eu tava pedindo comida. Eu nem tenho comida. Morte as mulheres. Morte os machos também. Manda convite aí, pô. Mano, cadê o cérebro da moça? Não tinha, era loira. Puta aqui. Que foi isso? Por que nessa geração nós somos tão escatologiquento, Vitor? KKKKK. Carteiro, vamos desculpar com você pessoalmente depois, caralho. Pô, precisa não. Tirou o banto. Que isso. Carteiro é mó vacilão. Ele, porra, precisa anal. Não adianta só se desculpar. Precisa anal. É, velho, otário. Me solta, viado. Não apoia o anal. Você é contra gay? Porra, beleza. Clipem aí. Ele falou anal. Apoia o anal. Não vai nem suspeitar. Ô, velho. Tô fazendo a missão aqui. O cara dá um soco no meu cavalo, mano. Ó, que bonita a carroça. Ó, que tecido, mano. Então, exatamente. E o Kukas? O Kukas calça. LUDIDOS! AAAAAAA! O que ele matou ainda, mano? O Kukou, João Lobos. Volta aqui com essa cavana. Tenta tomar no cu. Volta aqui com a cavana. Cara, nem parece que é missão co-op, mano. Play, parece outro jogo. Meu... Caraca, tá aqui em cima. Funcionou. Funcionou. Ah, meu jogo fechou. Nem fudendo. O meu também. Não, meu. Tá aqui. O Kukas calcinho não é mais seu bando ativo. O meu jogo fechou junto com o Dukat... Que brisa, mano. Vem, vocês bugaram o meu jogo. Eu não consigo me mexer. Vai ter que fechar o jogo também. Mano, eu vou ter que fechar o jogo também, porque ele quebrou. O meu esc abre e fecha automaticamente, mano. Tá, pera. Liberou, liberou. Missão encerrada. Seu bando abandonou o serviço. Valeu, bando. Tão vendo isso? Dá pra dar um girinho, ó. Já viu que se tu mira com o personagem, ele tá de um lado... KISS? KISS, velho. KISS tu mira, tu, mano. KISS tu mira? Que KISS, velho. Mano, deveria dar pra beijar, igual no GTA Online, Sandro. Na boca, piado. Quero beijar na boca. Ó, se tu mira... KISS? Não, não é KISS. KISS, cara. É besta, é? É? Eu tô aqui no lugar da missão, aqui. Segue aí, segue aí. Miri, aperta U. Miri, aperta... Uma cobra! Olha a cobra! Vou botar uma bicuda. Ah, eu duvido. Caralho, caralho! Larga essa cobra. Porra, mano. Cometeu um crime contra a natureza. Larga essa merda. Que isso, cara? Que bobras? O negócio que eu vi foi do nada, mano. Para, porra. Ah, não. O cara tá com uma vela. Eu ia chamar de Proerd, o negócio dos animais. Como é que é o nome do bagulho dos animais, lá? Acho que é proibido. Eu ia chamar aqui. Puma fu... Me levanta, cara! Deixa eu levantar, jogo viado! Obrigado... Mano, tá... É o bebê maluco! É indomável eu não sou mais, não, mano. time i沒有 i沒有 uow zigzag o que é isso por que eu yes nooo vai tu me susta toma na porrada porra Ai que tenebrosidade Ai cara Ai Seu viado Eu jogo cookie clicker cara Eu sou que nem o Phelps Ai morri Igual do céu Porra Tu deu de cara no bagulho Obrigado Leninja Caralho Leninja Leninja deu sub Leninja rosa Nemin vá porra Sub 3 Caraca Obrigado Leninja Obrigado Leninja